No início desse mês, o Ministério da Saúde anunciou a criação da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. É mais atenção à saúde do trabalhador rural. São ações de melhoria de acesso aos serviços da rede pública de saúde e redução de riscos. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. Além de melhorar o serviço, o atendimento de saúde à população, a portaria prevê também o fortalecimento do sistema de vigilância, para evitar, por exemplo, problemas causados pelo uso de agrotóxicos. Quem explica para a gente é Kátia Souto, ela é coordenadora de gestão participativa do Ministério da Saúde. Quais são as principais diferenças no atendimento à saúde dessa população do campo e das florestas? Boa noite a todos e todas. Bom, a principal mudança é que o sistema único de saúde vai chegar agora olhando de forma diferenciada para essa população, que no processo do trabalho sofre condições de agravos à saúde, causando adoecimento diferente, por exemplo, de quem vive na cidade. Uma das grandes questões é exatamente o uso abusivo de agrotóxicos, que inclusive, por exemplo, para as mulheres, pode levar a abortos espontâneos. Há hoje pesquisa que aponta o leite materno com agrotóxico, o que é um problema para a mulher e para o bebê. Então, preparar o sistema único de saúde para reconhecer essas diferenças de adoecimento na população do campo e da floresta é fundamental. Além desse problema com agrotóxico, quais são os outros problemas enfrentados por essa população? Uma das grandes dificuldades é o acesso, e esse foi o tema da nossa 14ª Conferência Nacional de Saúde, recentemente realizada, e que no dia 2 de dezembro, quando o ministro faz a assinatura dessa portaria que institui a política, o Sistema Único de Saúde, é a criação, por exemplo, das unidades de saúde fluviais, que atende particularmente a Amazônia Legal, chegando mais perto da população ribeirinha, da população marisqueira. O que significa isso? Barcos adequados a transitar ali, levando saúde a essa população. Este é um diferencial que a política permite e garantirá. Então, quais são as mudanças concretas para a população com essa nova política? Com essa nova política, a gente acredita que, principalmente dialogando com os secretários estaduais, secretários municipais de saúde, nós estaremos, de fato, deixando de ser um Sistema Único de Saúde urbano para passar a ser um Sistema Único de Saúde que atende também a população do campo e floresta e que reconhece que essas populações, homens, mulheres, crianças, têm uma forma diferente de adoecer e contribuir para que este cuidado à saúde reconheça também, por exemplo, as práticas tradicionais de cuidados que essa população tem. Este é um diferencial. Reconhecer, por exemplo, na nossa Amazônia, as parteiras tradicionais e trabalhar junto com elas e o Sistema Único de Saúde para que elas possam atender as mulheres distantes. Muito obrigada pela entrevista. E com essa política, o governo quer também incentivar a participação da população nos conselhos de saúde.